Atenção, quedas do Iguaçu. Vem aí, Paraná Cidadão. A maior feira de serviços gratuitos do Governo do Paraná e Prefeitura de Quedas do Iguaçu. Dias 4, 5 e 6 de outubro, no Ginásio Tarumã. Documentação, exame de DNA, orientação jurídica, ações de saúde, habitação e muitos outros serviços gratuitos. Tudo de graça em um só lugar. Dias 4, 5 e 6 de outubro, no Ginásio Tarumã.